Galerinha do mal é o seguinte, cara, eu ia fazer live hoje, até porque eu tenho que fazer 2 horas de live por dia na NEMO, mas eu acho que não vai rolar, cheguei não muito tarde, mas tive que fazer muitas, algumas coisinhas aí, tudo por conta de um spoiler que eu vou mostrar agora no videozinho pra vocês, eu sei que vocês não acompanham a rede social do canal, vocês, enfim, não sei, normal o canal não é tão grande também pra vocês acompanhar a rede social, eu não acho que não é do hábito de vocês, mas já postei algumas coisas no Instagram do canal, e hoje chegou o meu óbito querido, guerreirinho aqui, cara, não sei se vai ficar contrário quando terminar de gravar, sei lá, mas hoje chegou o Pocophone, cara, e eu tive que configurar tudo nele e baixar até o Fortnite também, e só que assim, isso levou tempo, tomou meu tempo e eu gravei alguns vídeos também de gameplay que eu vou estar editando futuramente pra estar subindo no canal, isso tomou meu tempo, então provavelmente hoje não teremos lives, esse é o motivo, mas eu gravei um, como é que é nome, 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 um box, primeira impressão, aqui do Pocophone, de quando eu fiz um box dele, então eu vou estar subindo hoje ou amanhã, assim, de manhã, pra vocês estarem assistindo, tá, espero que vocês entendam, espero que vocês assistam esse vídeo, deixem seu like, e sei lá, mano, amanhã é o stream de volta, espero não perder todas as horas que eu fiz na Nimo, porque a Nimo existe duas horas por dia, eu não vou fazer essas duas horas hoje, se eu tomar no cunanimo, eu vou tomar no cunanimo, eu vou falar, meu Deus, é nóis, até a próxima.